E aí pessoal do canal, mais um jogo, Zang F nas ranqueadas enfrentando a Kami, eu decidi de liga porque veio os apelões e me rebaixou. É complicado. Estou cansada dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Nossa, agora aqui só falta um golpinho. Eita farofa! Tá bom, né? Você não faz pra não ter o perfeito. Basta chupando na cara, na bunda, pra ver se ficar quieta. Tentar chegar mais próximo. Kami é muito ágil. E rápida. Vai por baixo, por cima. Tem que ter muita concentração aqui, ó. Se não toma o golpe de baixo, quando não toma o golpe de cima. Meu, os caras que veio é foda. Pra jogar, mas... Vamos aí recuperar o que foi perdido. Achando que vinha pular, não foi. Meu, esse golpe dela é infinito. Não acaba. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí que eu vou esperar a oportunidade pra te pegar. Sacame aí. Tá, 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 tá de brincadeira. Vai ter que ser uma poste rodada. Deixa você. Meu, meu Jesus. Pra que isso? Ah, agora tá indo embora, né? Tá com medo. Não sei não. Não sei não. Oi, meu chapa. Vou de novo, por favor. O quê? Nem foi aquilo. Eu não entendi. Gente, que roubo. Calma aí. Por isso que eu vou pegar o jeito, quero ver. Deixa eu colocar aqui nessa parede. Eu vou mudar o meu especial. Calma aí. Calma, eu vou pegar aqui. Ih, nem vai precisar. Toma aí, ó. Fica você com o seu também. Ó. É gold. Agora eu sou ouro. Vai, minha filha. Vou te colocar de jeito. Quem mandou? Mexeu com o homem errado. Ah, ele tá saindo um pouquinho de ficar mexendo toda hora. Vai, toma minha porrada. Pra que isso? Pra deixar o... Pra deixar o Zangief tonto. Só pode. Eita. Eita. Vai pra lá, vai pra cá. Vai pra todo lado. Como é que eu vou pegar você? Calcando. Meu, você só fica... Dando esse golpe. Olha, saiu do meu especial. Tá muito esperta. Pula de novo pra eu dar isso, por favor. De novo, pilão de cima. Ah! Ganha aí. Fazer o quê? Ó, filha aí. Tenho que pensar no meu ouro aqui pra não perder. Calma. Vixi, foi certinho. Meu, já sobe. Paroufano. Não, garrão. Vai, fode. Fode. Opa. Opa. Calma, calma. Vai agora ou racha. Morre aí. E é isso aí. Continuando no gold. Muita vitória e sacrifício. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like e curtir o canal. E acompanhar. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.